O anúncio foi feito no Centro de Convenções de Anápolis. O objetivo do programa é criar 11 mil vagas no ensino superior do Estado para serem ocupadas por alunos que vão estudar à distância, usando computadores conectados a plataformas da internet. O estudante não vai precisar sair da cidade onde mora, graças à parceria entre a UEG e os municípios. Nós estamos lançando o curso à distância, é mais uma ferramenta, mais um sistema de formar pessoas e capacitar para o mercado de trabalho. Mas o reitor da UEG avisa, esse programa serve apenas para facilitar o acesso dos alunos ao curso superior. Isso não significa que o percurso até o diploma será mais fácil. Os alunos terão que se esforçar tanto quanto se esforçariam caso frequentassem um curso presencial. Segundo ele, só assim os futuros profissionais e especialistas estarão realmente qualificados ao chegar ao mercado de trabalho. O aluno, especialmente na educação à distância, mais do que na educação presencial, ele precisa ter responsabilidade de correr atrás, de ter disciplinas, de estudar as matérias e assim, juntando essa possibilidade aberta pela UEG, o governo do estado, com a vontade dos alunos, ali, disso podem resultar muitos sonhos transformados em realidade. O lançamento foi feito pelo governador José Eliton. No início, vão ser oferecidos três cursos de graduação, administração, gestão pública e pedagogia, e três cursos de pós-graduação, gestão pública, gestão pública municipal e gestão em saúde, áreas do conhecimento que são importantes, principalmente para servidores públicos. Aqui nós temos um impacto individual também, além do impacto coletivo, dando oportunidade, principalmente a quem mais precisa, que muitas vezes não tem condição de sair de sua cidade para fazer um curso superior, a ele também será garantido o direito de fazer um curso superior. Portanto, é um ciclo virtuoso da oferta de um ensino de nível superior a todos os goianos. Esperamos de agora começar com aproximadamente 10 mil vagas para até 2022 estarmos com 45 mil vagas ofertadas todo ano, atendendo a todos aqueles que concluem todos os anos de ensino médio.